Estás a pensar montar o teu setup de entretenimento? Então há um acessório que não pode faltar. E já estás a adivinhar? É um suporte de parede. E essa era a última peça que faltava aqui no nosso setup de entretenimento cá em casa. Agora a pergunta e quando eu comecei a procura não foi se devia pôr ou não. Não, não, não. Isso é mesmo preciso. A grande questão é qual escolher. É que há uma enorme variedade. Há mesmo muitos modelos. E não é só para vender mais e porque há uns mais caros parece que aquilo não interessa nada. Mas interessa muito. E então neste vídeo vou-te explicar qual é que eu escolhi e porquê. E que características é que tu deves ter em atenção antes de comprares uma. É que há muita coisa que pode correr mal. Desde compatibilidade, tanto com a parede como com a tua televisão. Ou ecrã, monitor, o que for. O tamanho do monitor, o peso. Porque pode ser um tamanho certo mas pode ser demasiado pesado. Portanto, enfim, muitas coisas. E nós vamos falar delas todas neste vídeo. Por isso vais querer ficar até ao fim. Para saber como escolher um suporte. E também como montar. Porque vou-te mostrar o processo. Como é que nós montámos. Sim, nós. Porque eu tive uma excelente ajuda. E vou dar-te também dicas. Porque aprendi muita coisa durante este processo. E quero que para ti seja o mais simples possível. E corra tudo bem. E não cometas os erros que eu cometi. Já sabes que vai ter o link na descrição para este produto em concreto. Com as características completas e detalhadas. Este é bastante universal. É tipo, se comprares este quase certeza que vai dar para o teu ecrã. Só tem um senão. E isso é o que eu te vou falar neste vídeo. Mas não é uma compra errada. Então, sem mais demoras. Vamos lá. Mas antes, queria só deixar um agradecimento muito rápido. A iSell & Repair. Que apoia aqui o canal. E se ainda não o conheces. Eles têm uma loja online com iPhones recondicionados. A ótimo preço. E excelentes condições. Sem riscos. Parecem mesmo novos. E vêm desbloqueados. Com carregador na caixa e cabo. Por menor importante. E a melhor parte é que tens um código de desconto exclusivo aqui do canal. Para ficar ainda mais barato. E chega em 24 horas para Portugal Continental. E se quiseres saber mais sobre o que é um iPhone recondicionado. Podes ver o vídeo que eu fiz sobre este tema. Que aparece aqui no canto do ecrã. E já sabes que vais ter o link na descrição. Para veres todos os modelos de iPhones recondicionados da iSell. E agora sim, vamos ao vídeo. Olá, eu sou o Tiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Onde eu faço vídeos para te ajudar a tirares mais partido da tecnologia. E a desfrutares mais do teu dia-a-dia. E por isso convidava-te já a deixar de ser um mega like para apoiar aqui o conteúdo. E se és novo aqui no canal. Então subscreve que isso ajuda imenso. E ativa também o sininho para receberes notificação sempre que sair um vídeo novo. E isso é mesmo importante. E então maltinha, perguntava-vos já aí nos comentários. Quem é que já tem uma televisão montada na parede. Ou um monitor. Ou o que for. Bem, na verdade acho que não há muito mais opções do que monitor ou televisão. E se acham que valeu a pena o esforço ou não. Tipo, ai não, Tiago, eu tenho tanto trabalho a montar. Nunca há nada disto. E se é um bom feedback para dar à malta aí nos comentários. Ou então do género. Maltinha, é mesmo uma cena fantástica. Façam isto em casa. Recomendo a quem tiver na dúvida. Enfim. Partilhem lá as vossas ideias. Gostava mesmo de saber. E então este em concreto. Ora, tu já viste o tal vídeo que eu fiz daquele ecrã da Philips. Sim, é um monitor. Ok, não é uma televisão. Não posso ligar lá a antena do prédio. Por isso não tem televisão em casa. Foi algo que nós decidimos logo que não queríamos. Por isso a única coisa que eu tenho cá em casa é internet fixa contratada. Portanto não tem telefone nem televisão. É um gasto desnecessário. Porque encontrei um bom tarifário que só tem internet. Aí é preciso procurar porque está um bocado escondido. As operadoras tentam vender-te o plano total. E eu comproendo isso. É o negócio delas. Mas é também o nosso trabalho tentar encontrar uma coisa mais vantajosa para as nossas necessidades. Portanto, para nós não fazia sentido ter televisão. Agora, aquilo que eu posso dizer é que neste monitor, se quisermos, podemos ligar uma box de alguma operadora. Isso funciona perfeitamente porque o sinal vem através do HDMI. Agora, aquilo que nós fizemos foi exatamente ligar uma box da Xiaomi. A Mi Box S. Que é mais avançada até à data de gravação deste vídeo. Quer dizer, há outra que é mais avançada mas só está em chinês e isso não tem interesse. Mas enfim, eu já te vou falar dessa box. Como é que olha que é vantagem com este monitor em concreto. Porque também tem um grande problema e já lá vamos. Mas então vou falar deste suporte em concreto. Como é que isto foi? Portanto, pusemos o ecrã virado para baixo. Desmontar a pecinha atrás. Foi um bocado um 31 para tirar. Não era fácil. Então isso tens que ver com o teu modelo, com a tua televisão, com o que for. Mesmo este que tenho aqui no computador, também montei um suporte. Também te vou mostrar num vídeo porque tenho o computador e o monitor no mesmo suporte. É uma cena mesmo hardcore. Dá imenso jeito porque é um 2 em 1. Tens um ponto de apoio apenas para duas coisas. E para quem trabalha em casa acho que é super útil. Tipo, trabalhas em casa e costumas sair. Tens sempre o teu portátilzinho aqui na base. É mesmo mesmo top. Depois vou-te mostrar isso. Queres ver este vídeo? Diz-me lá nos comentários. Mas então é importante ver como é que se faz para desmontar o teu ecrã. Por exemplo, este monitor da Philips tinha uns parafusos que tínhamos de colocar para dar mais altura. Na placa de fixação. Por isso há o suporte que está na parede e há a placa que está no monitor. E depois é só encaixar um no outro. Isto é a forma mais simples e mais lógica de montar. E acho que todos os sistemas são assim. Por isso cada vez que has tirado a televisão não tens que tirar o sistema da parede. Os foros e o sistema de fixação está lá. Calma. Mas então montámos esta plaquinha. É super simples. Este modelo em concreto tem imensa compatibilidade. É o sistema VESA. E por isso dá para encaixe de 100x100, 200x100, 200x200, 400x200 e 400x400. Portanto é mesmo super universal. Acho que era difícil encontrar um monitor que não tenha alguma destas medidas. E foi por isso que escolhi. Porque mais rapidamente troque de ecrã do que de suporte de parede. Tipo o buraco fica lá feito. Não tenho que estar sempre a trocar o suporte. Assim é muito mais prático. Na minha opinião. E foi por isso que o escolhi. Além disso ele é super ajustável. E já te vou mostrar isso daqui a pouco no site. Mas então ainda falando da montagem. Portanto estás aqui a reparar que está ali o presépio. Portanto já é uma coisa que tem alguns meses. Mas lá está. Vocês vão pedindo outros temas. Eu vou dando prioridade a outros temas. Por isso é que é tão importante vocês dizerem nos comentários o que é que querem que eu traga. Demorei 8 meses a fazer este vídeo. Malta depende de vocês. Mas então agradeço aqui a minha cunhadinha que é a boss nestas coisas. E então a dois lá está. É muito mais fácil. Porque furar a parede faz pó. E então enquanto um fura o outro aspira. Aspira e dá cabo ao aspirador. Porque é pó muito fino e dá cabo daquilo. Portanto o meu querido aspirador que eu tinha arranjado uns meses antes. Naquele vídeo que fiz do tour da casa. Que saiu no dia em que saiu o vídeo da casa dos uploads. Toda a gente achava que eu estava na casa dos uploads. Isso foi top. Foi todos os uploads a lançarem vídeo. E eu também. Mas eu lancei umas horas antes. Portanto não foi nada combinado. Mas foi muito genial. Essa coincidência foi muito genial. Mas então o aspirador depois foi uma chatice a limpar aquilo. Depois por sorte troquei o filtro. E aquilo resolveu-se. Mas apanha um susto bem. Não faças isso. Não aspires. Pega numa pazinha. Ok? E ficas lá a apanhar o pó. Foi assim que eu fiz. É muito mais seguro e inteligente. E outra dica. É que tens que limpar muito bem a superfície. Imagina. Eu tinha ali aquele móvelzinho de apoio. Como estás a ver. E tens que limpar muito bem. Eu não fiz isso. Limpei só assim um bocado. E depois quando fixámos a televisão. E a estávamos a movimentar para encostar na parede. A base da televisão raspou lá. E as impurezas fizeram como que ficasse um risco ali naquela mesa de apoio. A minha mulher está a saber isto agora. Espero que ela não seja a ver este vídeo. Portanto fiz essa asneida. Peço perdão. Por favor não me mandes ir dormir para os saúdos. Mas então. Os furos. Pronto. Foi-se uma aventura. Enfim. Fizemos os furos como eles sugeriram. E correu tudo razoavelmente bem. A parede não era fácil. Ok? Deslizava um bocado. Isso é um bocado chato. Foi um bocado complicado. Mas pronto. Ficou feito. As instruções em Chinese. Portanto seguimos isto tudo. Basicamente o que interessa é mesmo as imagens. Por isso safaste bastante bem. Não acho que não há assim nenhuma grande dificuldade. Repara. Temos aqui uns acessórios à parte. Eu até tu achaste bem. Eu não tenho colocado isto. Então quer dizer que o meu VES ali da televisão encaixou no sistema base. Não sei. Ok. Se calhar é porque sim. Esta foi a tal tampinha que eu tirei. E temos aqui imensos parafusos. Temos um nivelador. E setup. Ah isto aqui. Epé. Eu acho que isto aqui não é meu. Deve ser da minha cunhada. Mas pronto. Vai dar jeito uma cena destas. Fixação. Bem. Não sei. Não sei se ela não ia me pedir. Já vou saber. Mas pronto. Para montar é simples. A mesma parte mais complicada. Que é aquela que já imaginarias. É fazer os furos na parede. Por isso aí convido-te a chamares alguém que tenha alguma experiência para ser mais fácil. Eu vou pôr o número da minha cunhada na descrição para vocês a poderem contratar. Estou a brincar. Mas pronto. Pois este monitor em concreto é super pesado. Porque tem imensa tecnologia lá dentro. Há umas televisões que são de parede. Ok. Que são muito mais simples do que simplesmente. Simples do que simplesmente. São mais fáceis claro do que estar a montar este sistema aqui de suporte de parede. Mas este é mais universal. Dá para qualquer televisão. Agora aquelas da LG. Trouxe-te uma da LG que era mesmo top top top. Aliás eles têm aí uma LG que vem com suporte de parede. E se quiseres os pés tens de comprar à parte. Ele é mesmo para pôr na parede. E sinceramente acho que é muito melhor. Tipo fica mesmo bonito. Consegui esconder melhor os cabos. Já agora este suporte tem uma cena para cable management. Tem que eles ficam lá escondidos atrás. Isso é muito muito bom. Ah relativamente aos buracos uma coisa que eu queria dizer. Se aquilo ficar um bocado torto. Não há problema porque vai dar para endireitar. Eu já te vou mostrar isso daqui a pouco no computador. Mas pronto. Estás-me aqui a ver a fazer os furos. A minha televisão. Enfim. É isso não é? Ah depois há aqui esta tampinha para esconder os parafusos. Isso foi muito top. Gostei muito destes pormenores. Ou seja acho que estava muito bem. E não é assim tão caro. Na verdade até está com desconto. Por isso vou pôr o link para o armazém da República Checa. Que está em espaço europeu. E por isso não deve parar na alfândega. Se bem que o normal o mais barato é o de Espanha. Mas como agora o da República Checa está com desconto. É esse que eu vou pôr. Depois só tens que mudar para o de Espanha. Só vai com desconto. Também vou pôr na descrição. É só ficar lá atento. Agora queria mostrar-te aqui o ecrã. Portanto temos aqui o site. Ok. Que é para ver as características e algumas coisas. São mais fáceis de mostrar. Quando tens uma fotografiazinha destas. Olha para isto. Portanto é super ajustável. Como estás aqui a ver. Roda para um lado. Roda para o outro. Já te vamos ver isso. Como é que isso se faz. Cá está. Uma inclinação de 3 graus. Portanto se por algum motivo. Tu puseste os furos um bocado tortos. Não te preocupes. Porque consegues endireitar a televisão. Ou o ecrã. O que for. Que vai de 32 a 65 polegadas. O meu lá está. É de 55. Pesa menos de 40 kg. Portanto estamos tranquilos. Cá estão os ângulos de inclinação. Os suportes VESA. Quais é que são possíveis. Profile to wall. Portanto isto é a distância que está da parede. Vai de 4 centímetros a 45. Quando está super esticado. Estes 4 centímetros para mim são a dificuldade. Porque basicamente a nossa ideia era. Tirar o suporte do ecrã. Vou chamar a televisão só para simplificar. Porque tínhamos os espelhos atrás. Na altura nós pusemos espelhos. Porque achávamos que não íamos ter televisão de todo. Depois arranjámos um projetor. Porque vendo o portátil não dava jeito. E depois o projetor ficava no meio do caminho com um cabo. E quando vinham cabositas a casa tropeçavam. Lá arrancava o cabo. O projetor ao chão. Era mesmo uma bagunça. Não podia ser. E pensámos que temos que arranjar aqui. Um ecrã de jeito grande. E este foi o maior que nós conseguimos. Para caber naquele espaço. Maior do que aquilo. Acho que era preciso ir para a casa do vizinho. Não dava jeito. Por isso. A ideia era baixar o ecrã. De forma a tocar ali no limite dos espelhos. E que não empurrasse o móvel para baixo. Não é? Portanto ficou ali com uma altura perfeita. E isso faz com que. Também dê para puxar mais para trás. Por causa do suporte. Que fazia com que a televisão estivesse muito à frente. E assim. Estando mais atrás. Os LEDs que ela tem. Para aqueles efeitos fantásticos. Estão mais encostados à parede. E faz melhor o efeito. Eu sinceramente gostava que este suporte. Permitisse estar mais encostado. Para estar mais perto da parede. E fazer mais aquele efeito. Porque repara. Se a luz está muito longe da parede. Não vai refletir como seria bonito. Se bem que eu pus a potência dos LEDs no máximo. Aqui na Philips. E ficou bem. Mas se pudesse ser mais. Era melhor. Agora. Ao comprares um suporte desses. Que lá está. Esta é a única desvantagem. Deste que eu te estou aqui a mostrar. A vantagem dos outros. É estarem mais perto. Porque só basicamente aquilo encaixa. E dá para inclinar um pouco. E mais nada. Porque depois não dão para virar. Nem para um lado. Nem para o outro. Mesmo em altura. É mais complicado. Este aqui a altura. Por acaso não dá para mexer. Há alguns que dão. Este aqui não é o caso. Mas agora em termos de inclinação. Isto é perfeito. Olhem para isto. Aqui inclina para a frente. Inclina para trás. Tens muito mais ajuste. Do que outros. Que eu já testei. Aliás. Tive um no outro estúdio. Não sei se te lembras. Que era menos ajustável do que este. Por isso é que eu saí isto. Não dava para ajustar isto. Portanto aqui tens. Uma boa margem de manobra. De 3 graus. Na verdade 3 mais 3. Tens 6 graus. Para errar nos furos. Caso te fique um bocadinho torto. Não ficas condenado. A ter uma televisão sempre torta. Portanto isto está mesmo bem pensado. Se não já viste a sete esquerda. Tens que fazer furos outra vez. Não dava. Pronto. Cá está então aqui. Isto encolher. E esticar. E etc. Para mim. Faz mais sentido estar recolhido. Exatamente por causa daquilo que eu te disse. Estar encostado à parede. Não vou nunca mexer e inclinar. Para a sala de jantar. Para a mesa de jantar. Não porque não dê jeito. Porque até gostava que fizesse isso. Mas porque quando eu montei. A televisão estava um bocado torta. E eu consegui endireitar e pensei. Não vou mexer mais nisto. Para não ficar com a televisão torta. Por isso. Acabou. Não vou virar para a mesa. Paciência. Fica assim. E também. Para não riscar em baixo. Isto também foi uma chatice. Depois aqui o cable management. Que eu te falei. Portanto. Azeveu. Vai aqui por dentro destas pecinhas. Portanto. Ele tem aqui muitas coisinhas para esconder. E isto fica muito mais bonito. Muito mais agradável à vista. Repara. Gostei da legenda em cima da televisão. Acho que isto está mesmo mesmo top. Que é mesmo. Para não veres nada. Meeting room. Exatamente. Dá jeito. E este é o tal outro sistema. Estás a ver. Nem é assim tão mais barato. Mas é super limitado. Este foi o que eu tive. Não tens as mesmas funções. Para inclinar. Afastar. Virar um lado para o outro. Se te enganaste na inclinação. Já foste. Ficas com isto torto para sempre. Enfim. Em relação à box Android. A grande ideia que eu tive na altura. Foi de arranjar um monitor. A box Android já tinha de um vídeo que te mostrei. Fiz análise sobre ela. Portanto fiz análise sobre as duas coisas. Que te recomendo que vejas. Só para ficares a saber. E tirares ideias para o teu próprio setup de entretenimento. Porque a box fica sempre em stand-by. A televisão também. Aliás a box nem sequer dá para desligar. Carregas no botão e ela fica sempre em stand-by. E como ela tem Google Assistant. Eu basicamente digo. Turn on TV. Porque eu chamo de TV. Tu dás o nome que tu quiseres. E ela liga a box. E por causa da box estar emitindo sinal HDMI. O ecrã automaticamente sai do stand-by. E liga a imagem. Por isso. Tu com a voz consegues ligar a televisão. Isso para mim foi extraordinário. Agora. Isto é a teoria. Porquê? E é daquelas coisas que me chateiam mesmo a sério. E que me faz querer mudar para a Apple. Porque há aquela ideia de. Ah o Android é mais barato. Sem dúvida que sim. Esta box é 4K. Porque custa 70€. E a da Apple custa 100 e não sei quanto. Talvez 200. Ok. Android é mais barato. Mas depois funciona. É que a maior parte das vezes. E é. 9 em cada 10 vezes. Que eu dou a ordem de ligar a box. Ele diz. Sorry. It looks like the TV is unavailable right now. Então tenho que ir ao comando fisicamente. Que não é a coisa mais chata do mundo. Mas não é tão simpático. Como ligar pela voz quando estou aqui a trabalhar antes de ir almoçar. Então vou ao comando. Clico no ligar. E. 6 em cada 10 vezes. A box não responde. E o que eu tenho que fazer é. Portanto o comando não dá. Ok. O mando de ligar ela não faz nada. Tenho que tirar a alimentação. E voltar a ligar. Ou seja. Abrir o móvel. Pegar na box. Tirar o cabo. Voltar a ligar o cabo. Bem. Uma chatice. Eu fiquei mesmo doido com isto. Primeiro. Estava com problemas net. Arranjei um router novo. E resolveu-se. Agora. Este problema de não dar com a voz. O comando não ligar logo. É mesmo mesmo chato. E é daquelas coisas. É um pormenor que me faz mesmo sair para a Apple. Porque estou cansado destas coisas de. Ah é mais barato. Vamos poupar dinheiro. Certo. E depois não funciona. E fica a ideia. Então para quê? Para que é que vamos poupar? Isto não tem nada a ver com o vídeo de hoje. É um ganda roast. E podemos falar depois num vídeo. Se quiseres. Android versus Apple. Porque acho que há este mito. Dá para ser mais cara. Mas se tu fores a ver na verdade. Não sei não. Mas enfim. Vou-me calar. Tiago. Podes continuar a falar aí dos suportes. Eu sinceramente estou fã deste sistema. Porque lá está. Fica a televisão mais perto da parede. Fizemos a fixação em cerca de meia hora. 45 minutos. E isto com azelhice. Não cometa os mesmos erros que eu. O link vai estar na descrição para veres isso. E diz-me nos comentários. Se isto para ti faz sentido. Gostavas de ter um sistema destes em casa. Ou se calhar até já tens. E que dicas é que tu tens. Gostava mesmo de aprender convosco. E eu vejo-te no próximo vídeo. Tipo este que aparece aqui em baixo. Sobre como fazeres a tua casa inteligente. E até já.